boa tarde pessoal hoje eu vou fazer uma receitinha doce que é um bolo de banana simples e a minha moda ok pessoal vamos precisar de que de uma caneca de açúcar duas canecas de farinha de trigo canela duas colheres de margarina uma forma já untada com margarina e depois eu coloquei nescau né achocolatado 100 gramas de chocolate meio amargo pra finalizar umas quatro bananas eu botei cinco aqui né 22 ovos inteiro e eu não uso leite vamos usar 3 quartos de água vamos começar com açúcar né é uma caneca só e os dois ovos inteiros vamos bater até formar um creme olha como está ficando agora formando o creme vamos adicionar agora as duas colheres de sopa de margarina vamos bater já batidinho tá vendo agora vamos acrescentar aqui duas xícaras de farinha de trigo e aí comecei a bater e aos pouquinhos eu vou adicionar na água ó 3 quartos de água tá vamos adicionar uma colher de sopa de fermento em pó pessoal é o fermento químico tá em pó pessoal bem rapidinho né porque o fermento não se bate muito pessoal agora vamos montar nossa torta né nosso bolo de banana nessa forminha que eu já untei e coloquei chocolate nela já liguei o forno lá já cinco minutos já aquecida a 180 graus e vamos montar a nossa tortinha agora a primeira camada de massa uma camada de banana eu corto na hora de fazer para ela não ficar preta você pode fazer com a banana muito madura ou não muito madura como está ela vou colocar essa aqui tá eu botei chocolate porque eu vou ganachear esse bolinho não é necessário fica tão delicioso quanto ganacheado ok pessoal agora uma camada de banana uma banana inteira daquela a canela agora o açúcar ó mais uma camada de massa e vamos completando assim até terminar com a massa ok pessoal foi minha última camada de banana com canela e açúcar essa essa forma aqui é de 20 por 7 tá o tamanho dela vamos levar o forno já aquecido em cinco minutos a 180 graus por 40 minutos ok como eu vou fazer no meu forninho a temperatura vai vir de baixo em cima passou-se 20 minutos aí eu coloco temperatura em cima e embaixo ok no forno de vocês não precisa mas é 40 minutos enquanto o bolo está cozinhando lá nós vamos preparar um ganache o que eu fiz aqui 100 gramas de chocolate meio amargo né água e essa basilinha tá eu uso essa caçarolazinha para fazer eu não tenho microondas mas se você tiver microondas aí 30 segundos no microondas já derrete tá aí o meu aqui eu tô em banho maria e vou usar o creme de leite assim que derreter pessoal já derretei o chocolate agora vamos colocar o creme de leite não é essa caixinha toda porque são 100 gramas de chocolate então você vai colocando e vai medindo o quanto é necessário tá ó como eu sou boleira eu já tô acostumada a fazer isso né vamos ver olha já mudou a tonalidade ó botando mais um pouquinho até chegar o que eu quero o nosso ganache tá prontinho olha pessoal ó não tá aquela coisa rala ó e quando eu aplicar no bolo ele vai endurecer vai ficar aquela casquinha deliciosa e ele é meio amargo e aí ó já tá prontinho ficou lindo tá vendo tá soltinho também vou colocar aqui já coloquei já coloquei o bolo aqui na travessa que eu quero e agora vamos ganachear ele pessoal botando aqui com a colherzinho vai ficar melhor para espalhar ó pessoal já tá todo ganacheado eu espero ele assim uma hora duas horas para comer mas como eu tô com querer mostrar a vocês porque ele ainda tá quente eu prefiro ele frio porque essa camada aqui vai ficar crocante que o ganache durece né vira uma casquinha de chocolate mas como é para mostrar para vocês e ainda quente olha como ficou isso aqui dentro olha bem fofinho tá vendo olha que delícia esse é um dos meus bolos predileto olha isso olha bem focinha não precisa de leite tá vendo eu fiz conta com três quartos de água agora vamos experimentar tá quente eu prefiro ele frio mesmo que a gente maravilhoso que vocês vão fazer vocês vão gostar vale muito a pena esse bolo aqui em casa pessoal adora ok ó muito obrigada obrigada pelos like obrigada por aqueles que se inscreveram no meu canal quero mandar um beijo no coração de cada um de vocês ok um beijão